O cuatroso do Paraná Tenho que ensinar desde pequeno Fanta, Coca, tal do Guaraná Fanta, Coca, tal do Guaraná Não toma não que você vai engordar Não toma não que você vai engordar A conta a Coca e o tal do Guaraná Nooc de Guaraná Por isso que eu tomo café Você escutou o café? Fanta, coca, tal do Guaraná Fanta, coca e o tal do Guaraná Não toma não que você vai engordar Não toma não que você vai engordar A fanta, coca e o tal do Guaraná